Em meio aos casos de monkeypox no país, a Anvisa divulgou um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre a triagem de doadores de sangue. São Paulo concerna a maior parte dos casos. E é pra lá que vamos agora conversar ao vivo com a repórter Érica Pinheiro. Oi, Érica, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Subiu para 592 o número de casos de monkeypox no Brasil. Um aumento de 31,8% em um único dia. Os dados são do Ministério da Saúde. São Paulo concentra o maior número de casos até agora, são 429, seguido do Rio de Janeiro com 85 casos. Minas Gerais tem 32 casos e o Distrito Federal 12 casos. Outros 10 estados do país também registram casos de varíola dos macacos. Só a região norte do país não registra casos até o momento. O Ministério da Saúde informa que segue em comunicação direta, em articulação direta com os estados e municípios para monitoramento desses casos e rastreamento dos contatos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomenda que os pacientes não devem doar sangue em até 21 dias do surgimento dos sintomas e também devem esperar o desaparecimento total das lesões na pele. Orientação parecida vale para as pessoas que tiveram contato com os animais infectados ou pessoas infectadas também. Também devem esperar esse prazo de 21 dias. O Ministério da Saúde também tem orientações para profissionais usarem todos os EPIs, os equipamentos de segurança, os profissionais de saúde e também para o tratamento e diagnóstico da doença. A doença é transmitida pelo contato íntimo e os pacientes infectados devem permanecer em isolamento. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Érica. Muito obrigada pelas suas informações. Só isso.